Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês então? Hoje estamos aqui em mais um vídeo e hoje vamos falar de um dos grandes clássicos da SEGA e do Mega Drive, também conhecido nos Estados Unidos como SEGA Genesis Vamos falar hoje de Streets of Rage Como eu me emocionava jogando esse jogo, salvando a cidade, matando um mestre no sindicato E aquelas gêmeas no navio? Quem é que nunca passou raiva? Vamos reviver isso tudo nessa série de 3 episódios, começando com o primeiro hoje Então vamos lá, Streets of Rage Pode rodar minhas aí, que eu sou o peidão Tá louco? Olá amiguinhos bagacentos, tudo certo na quebrada? Tudo belê? Então é nóis quem manda nessa bagaça agora Hoje o tio narrador vai falar sobre um dos grandes clássicos do Mega Drive de toda a SEGA O popular briga de rua, estou falando de Streets of Rage Essa é uma série dividida em 3 vídeos E nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a primeira versão Escolha seu jogador e vamos começar Esse jogo foi lançado nos Estados Unidos em 31 de dezembro de 1990 Primeiro dia de janeiro de 1991 na Europa E no Japão em 2 agosto de 1991 Na terra do globo o jogo se chama Bare Knutli Esse jogo tem uma soundtrack de excelente qualidade e memorável Méritos de uso coxivo Apesar da versão do Mega Drive ser a mais conhecida Existem versões desse jogo para Master System e o portátil Game Game Veja a versão do Master System lançada em 1993 Agora saca só o Naíper da versão do Game Gear Mas vamos voltar para a versão do Mega Drive Para esse vídeo, tido o auxílio do manual do cartucho SEGA Top 10 Que guardo juntamente com a documentação do meu Mega Drive desde criança Pois bem Senta que lá vem a história O que já foi uma cidade fluorescente e pacífica Cheia de vida e atividade Caiu nas mãos do Sindicato do Crime O chefe da facção criminosa De alguma forma conseguiu manter-se anônimo e desconhecido Ele e sua facção passam a controlar a prefeitura Pois como se sabe Tudo é uma questão de preço A própria polícia metropolitana estava sob seu domínio Rodos, violência e destruição São praticados a qualquer hora Ninguém está mais a salvo Parece até que estou falando do Rio de Janeiro São Paulo ou alguma outra cidade brasileira Mas é só um jogo de videogame mesmo Enfim O caos continua em toda a metrópole Dentro desse contexto Três jovens policiais Decidiram organizar uma unidade especial de defesa da cidade Acho que dai que o governo do Rio Tirou a ideia de criar as UPPs SEGA-me tanto mais uma vez Mas o plano dos três jovens foi prontamente recusado pelos seus superiores Que tinham medo de afrontar a facção que comandava a situação Pois eram recebedores de propina da mesma E a outra parte se sentia aterrorizada pelos marginais Mas em um dia Os três destemidos jovens decidiram Não compactuar-se com a indiferença Enquanto a cidade era destruída e totalmente dominada pelo crime E então decidiram Se demitiram da polícia E unir suas forças Adam Hunter é um ex-policial E boxeador de 23 anos Ashelstone é um ex-policial E artista marcial de 22 anos Seu hobby é jogar videogame Blasith Eldin é uma ex-policial De 21 anos Seu hobby é dançar lambada Agora vamos começar com a pancadaria nessa bagaça Para trazerem a paz de volta à cidade Eles votarão contra tudo e todos Vamos explorar o percurso dos três destemidos jovens agora A primeira fase se passa na City Streamet Ou seja, em uma das ruas da cidade Seu objetivo é espancar Bater e matar como se não houvesse amanhã Os adversários nesse primeiro Percurso não demonstram muita dificuldade Até por ser o primeiro É o mais tranquilo de todos Enquanto você vai matando Espancando e estraçalhando de boa A música do game vai Se tornando envolvente As partidas do Mega eram as melhores Ai de repente quando a música muda e chega o chefão Você pode usar o auxílio da polícia Uma vez por fase Apertando o botão A Mas não se preocupe Você não será atingido Pois esse policial não é corrupto Como a grande maioria E luta pela justiça Bem já esse chefão Ai é o mais fracote E ele apenas chuta E joga um bumerangue A desvantagem de jogar com dois players É que vem um chefão para cada um jogador A segunda fase se passa em Inner City Ou seja No subúrbio Na parte onde a criminalidade tem um domínio ainda maior A sua sword praí que tem uma levada de groove com um toque De jazz Simplesmente sensacional Sabe só essa batida manhã Enquanto você continua distribuindo porrada Sotos e pontapés Um carinho é bem chato e a guarda Sabe aquele garoto que faz malabarés no sinal E você nunca deu uma moeda Ele decide se ligar agora a cacaca Mas ele te taca tochas de fogo Ele é bem chatinho de se matar Depois ainda vem mais um para você se divertir Mas esse atira armadilhas de pegar osso Como tem raiva desses carinhas Depois você luta contra Mais alguns pelas sacas E aí a música muda e vem o segundo chefão O Edoas de mão de tesoura O Wolverine loiro Como de costume você chama a polícia para te ajudar Aguardemos Nunca tente dar uma voadora nele Pois ele Te arranha todo Pois ele é mega rápido E também nunca me dê as costas Como se já não bastasse Ainda fica esse carinha com essa faca Cega De boa Pra que isso? Enfim, mais uma batalha vencida Vamos seguir com essa bagaça O terceiro percurso das cidades É a de Ashfront Ou seja Beira Mar Onde se situa a região praiana da cidade Mais uma música muito boa Com certeza mesmo tendo 25 anos Essas músicas têm ritmos muito atuais Essa fase é mais tranquila De se passar do que a segunda Mais armas para você pegar E adversários para espancar Com todo prazer pro universo Como isso é relaxante Ai ai Espanca aqui Mata ali e afla A música muda e vem o terceiro chefão Um lutador de boxe A polícia ataca Vamos passar rápido essa parte Eu ia falar que ele toma distância E tenta acertar um soco em cheio Mas esse o cara do carro matou o sozinho Vamos para o quarto percurso O quarto percurso é a bridge Ou seja Se situa em uma ponte Esse cenário é um pouco mais difícil Devido aos vãos e buracos encontrados Pois se caíres tu perdes uma vida Saca só o na IP da fase Parece até as escolas brasileiras Todas cheias de buracos Será que foi obra do PT? Bem, tome cuidado sempre ao jogar nesta fase Ai vem o chefão Que tem sopro de fogo Vem a polícia Ele é apelão pra caramba Nunca dê um balão nele Pois você perderá uma vida O segredo é socar ele antes que solte sua baturada de fogo Haja 51 Ufa, ufa, mais um que foi pró-sapo No quinto percurso Você joga a bordo de um navio Essa fase tem mais adversários por vez do que as anteriores Mas essa fase também te dá uns itens extras Como mais uma vida disfarçada de sorvete Um pouco mais à frente Você reencontra o chefão do terceiro percurso Mas é de boa para matar esse pela sapo Nem é preciso chamar a polícia Quando eu estou jogando Eu mato ele somente dando voadores Um pouco mais à frente Vem aqueles malabaristas mais uma vez Mas dessa vez com malabaristas invisíveis E nessa parte do percurso Você pode pegar uma polícia extra Essa fase do navio realmente é tensa Dá vontade de tacar o controle na parede Mas tenho que colocar moral no banheiro E mostrar quem manda Então toma mais uma porrada aqui seus otários As vezes parecem que eles se multiplicam Tudo dar rolas, canais belga, que raiva Oh, mas que indecisão Pega logo essa polícia extra Antes que ela suma Uma observação Se você estiver jogando no modo dois players Vem mais uma vez o chefão da terceira fase Mas vamos agora para as gêmeas chatingas Street of Rage é um jogo comunista Pois o voz mais forte são duas mulheres Por isso a fase te dá uma polícia extra O policial praticamente mata elas para você Tipo o controle de parte do serviço sujo Ele consegue entrar dentro do barco com a sua viatura Atira, não deima ao barco que tem piso de madeira Esse policial merece uma medalha Claudinha Natalia Agra fica mais fácil É como bater em cachorro morto Essa já foi Gastão, traz a conta por favor O sexto percurso se passa em uma fábrica Não me pergunte de quem nem o porquê, ok? Vamos então nessa porcaria Matar mais bandidos e salvar a cidade Essa fase te dá a possibilidade de pegar Mais uma vida e uma polícia extra O detalhe é que em certos lugares existem prensas com sensor de presença Se ficar embaixo delas você pode perder sangue Então cuidado Mas os inimigos também podem perder vida nelas Nessa fase você reencontra o mestre da quarta fase O cachaceiro com bafo que sopra fogo Que desagrado Vamos meter a porrada nele E nesse nosso caso são dois Que ódio mortal agora Vamos pular logo para o chefão dessa fase É o mesmo do segundo percurso Nenhuma novidade até aqui Vamos acelerar então Muito fraco E como é clichê em todos os jogos do estilo Vintap Temos uma fase no elevador de serviço Ele nos levará ao sindicato Onde fica o chefão da facção Esse percurso você não enfrenta nenhum chefão no final E é a última fase que você pode usar a polícia Agora saca a sua habilidade ninja do policial Ele é muito mito Não erra um tiro Meu herói Bob PN Aprende com esse mito Depois de chegar no último andar É hora de invadir o sindicato da facção criminosa E acertar as contas com o Mister X Nesse último percurso Você não poderá mais usar a polícia Mas vamos para essa última fase Eita merda Esse vídeo está ficando gigante Essa fase você anda sem sentido horário Diferente dos outros cenários Essa fase tem uns carrinhos de char Que se não tomar risco dado Ele te atropela E neles contém objetos Nessa fase você joga contra todos os chefões novamente Eles vêm sempre depois De você matar um cunhado de palma dados Eles tomam seu tempo E até conseguem tirar algumas vidas Um verdadeiro estorno Mas vamos seguir em frente A pior hora é a hora de reencontrar as gemas Depois de matá-las Você finalmente chega a fortaleza Onde o Mister X se esconde Agora é a hora do acerto de contas com o Mister X O opressor que está causando todo esse caos A nossa querida cidade Ele te faz uma pergunta Que podemos traduzir da seguinte forma Você quer me enfrentar como homem ou quer Eu te mando para a sexta fase novamente Seu babaca Aviso é importante As cenas a seguir é de um típico jogador dos anos 90 Que não sabia nada de inglês E jogava Street of Rage pela primeira vez Não tente fazer isso em casa Ai ai Nada para fazer Acho que eu vou jogar um Street of Rage no meu Nomad Vamos jogar Street of Rage Vamos jogar essa bagaça É Passei das duas gêmeas Agora eu vou acertar as contas com o Mister X Vamos ver o que ele vai me falar Pô, mas que parada é essa em inglês? Estou fazendo uma pergunta Sei lá o que significa Ah, quer saber? Colocar Yes Mandei Yes para ele Colocar Yes Não Sexta fase de novo Agora vamos ver como pessoas inteligentes e bem informadas fazem É só responder no e partir para a pancadaria Você enfrenta alguns capangas fracotes Ele manda mais alguns E depois que o ver que não resolveu ele decide cair na pancadaria com você Isso sim é vilão de verdade Ele usa a sua metralhadora para te bater e mandar munição em todos os cantos da tela E ação de Trey Que Trey legal Isso é bem melhor que Titã ou Creposo Mas que final mais insano Me sinto dentro de uma máfia Estou emocionado Street of Rage é muito demais Mr. X-Men é tão forte assim Matar ele é só questão de tempo Quando você dá um golpe de misericórdia Ele cai em slow motion Ainda tenta levantar Mas esse já virou o presunto Pode mandar empacotar Parabéns Você salvou a cidade Street of Rage me ensinou a lutar Sempre pela justiça E que apesar de tudo De um sistema corrupto e fraudulento Ainda existem bons policiais E gente bem intencionada As cenas do salvamento de Street of Rage são emocionantes Pensar que tive que espancar Muitos bandidos para ver esses sorrisos Buá guá Eu sou muito emotivo Vídeos acima de 20 minutos Não constam no meu contrato Senhor do contra Quero um aumento salarial nessa bagaça Se não tiver aumento Não narro mais os vídeos E vou ficar aqui falando qualquer tipo de merda Pois estou sendo claramente explorado E sou eu é quem tem carisma nessa bagaça de canal Então me respeite Ok? Amiguinhos Esse vídeo deu um trabalho imenso Se puder deixe aquele like maroto Compartilhe em suas redes sociais Em respeito ao tio narrador Que carrega esse canal nas costas Se inscreva no canal e divulgue Assista os vídeos anteriores Assim você ajuda a produzirmos mais vídeos como esse Tio narrador está cansado Vou tirar uma soneca Fui Fala galera rapaziada Tudo bem de novo? Então chegamos a mais um final de vídeo E como sempre vou pedir Deixa aquele like maroto aí O canal é pequeno Se inscreva no canal Ajude Compartilhe nas suas redes sociais Enfim E você que quer fazer parceria com a gente Se liga aí no canal Veja como Entra em contato Então tchau Valeu Até a próxima Música 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 Música